Cristo é meu tesouro, eu sou pecadora, eu erro muitas vezes tentando acertar, mas Ele estará sempre lá para nos mostrar o caminho certo. Eu senti uma vontade enorme de falar de Deus para todo mundo. Quando eu conheci o amor de Jesus, queria sair gritando para todo mundo, eu sou crente. Meu coração era Cristo, estava preenchido por Ele e era sobre Ele que eu gostaria de sair falando para todos. Em Mateus 6, 21, onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração, descreve aonde está o nosso tesouro. Cristo é meu tesouro, mas minha mente se dominou por pensamentos do tipo, o que vão pensar? Irão achar que agora eu sou santa, que eu sou perfeitinha, sendo que eu estou longe de ser qualquer coisa desse tipo. Eu sou falha, eu sou pecadora, eu erro muitas vezes tentando acertar. Mas Deus, misericordioso, me lembrou que Ele conhece meu coração. Somente Ele conhece minhas intenções em tudo o que eu faço, elas sendo boas ou sendo ruins. Parecendo boas ou ruins para o outro, Ele sabe realmente qual é a minha intenção. No Salmo de Davi, ele descreve bem como somente Deus é capaz de examinar nosso coração. Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Eu vi um relacionamento com Deus, nasci novamente, e gostaria tanto que as pessoas que estão ao meu redor pudessem sentir esse amor, pudessem viver essa experiência extraordinária. Mas teme o que o outro pensaria, esquecendo que somente Deus conhece meu coração verdadeiramente. Os seres humanos aprendem pelo exemplo. Exemplo dos pais, daqueles como referência, aqueles que a gente segue no Instagram. E essa semana, Deus falou muito comigo com o texto de João 5. Vou falar ele pra vocês. Então, o que eu gostaria de dizer a você é Muitas vezes, não precisamos nem falar o nome dele, mas nos lembrar o que Jesus faria. E transmitir o evangelho através de nossas atitudes. Vamos falhar, vamos cair, vamos errar. Mas ele estará sempre lá para nos mostrar o caminho certo, nos corrigir e estender a mão. E aí eu te pergunto, o que você tem feito para levar as pessoas que estão ao seu redor a construir um relacionamento com Jesus?